É a família Tricolor, lamentável, lamentável, que jogo feio, São Paulo teve tudo para ganhar o jogo, mas vacilou novamente, empatou novamente, Caleri bateu um pênalti lá para a lua, dá para entender, falta de responsabilidade, é o artilho do campeonato, mas tem que ter responsabilidade nesses momentos. Aí fica difícil, fica difícil, mais um empate, estou bem chateado, desanima bastante, é um jogo feio, Rogério Senna também fica insistindo em jogadores que não estão dando, Algo Alisson não me agrada, tem jogador aí que para mim não dá, não dá. O goleiro também não passa aquela confiança, que deveria passar, complicado, a zaga, só Deus né, também a zaga dá um espaço que não dá para entender, o cara lá do Havaí faz o que quer lá, chuta de onde que quer e os caras não cortam, não dá um carrinho, não dá uma arrancada, não tira. Gabriel Neves também, só tem nome também, não faz nada também, é outro que também a torcida perde para ser titular, mas não está merecendo nem nada ser titular. Pablo Maio também, o futebol dele ficou lá na Copa do Brasil, e na Copa do Brasil não, lá no Paulistão né, nunca mais jogou bola, parece que subiu para a cabeça e nunca mais jogou bola. Rigoni é isso aí, entra de vez em quando tentando fazer alguma coisa, esse time aí está só Deus também, o Luciano não está sendo aquele Luciano de antes, não é tudo perdido, acho que não é uma crise daquelas, mas também tem que abrir o olho que já dá para ver que o time está na Inhaca aí que a torcida já conhece, aquela Inhaca, aquela velha, velha Inhaca que o São Paulo de vez em quando tem, dá para ver que está estranho. Quase tomou a virada, se o Copete não chuta para fora aquele lance lá, Copete fez tudo certinho, na hora de chutar, cortou o goleiro e chutou para fora, está complicado hein, quem não faz toma. São Paulo teve a chance de fazer, perdeu o pênalti, aí tomou, muitos estão dizendo que era para o Caleri bater, ou era para o Reinaldo bater no lugar do Caleri, mas dá para entender, era o artilheiro do campeonato, eu estava com moral, mas não dá para bater também o pênalti do jeito que bateu hein Caleri, pelo amor de Deus, você é doido. Se o Reinaldo bate é caixa, agora dá para ver que tem que bater todos os pênaltis, tem que ser o Reinaldo, que nem o comentarista disse, todos os pênaltis que tiver tem que ser o Reinaldo, tem que bater. Estacar também que o comentarista falou lá, não era para o Caleri ter batido e se ele faz o gol também ia falar a mesma coisa, duvido que ele ia falar que não era para o Caleri ter batido, se o Caleri faz o gol, duvido, duvido. Mas é isso né, quem não faz o gol de pênalti é criticado, o Caleri vai ter que aceitar as críticas e melhorar e seguir fazendo gols para recuperar a confiança. São Paulo que vai jogar a próxima partida do Campeonato Brasileiro, tem que ganhar para ficar lá em cima, está vacilando demais, está vacilando, vai pegar o Curitiba, quinta-feira. Um dia antes vou trazer um vídeo falando a escalação da partida, beleza? Por isso que é bom você se inscrever e ativar as notificações e deixa seu like e deixa seu comentário embaixo também. Então forte abraço e vamos São Paulo!